Oi, tudo bem? Nesse vídeo eu vou comentar sobre as principais lições que eu aprendi no livro Faça Acontecer, da Sherry Sandberg, e como eu aplico as principais lições no meu dia a dia, principalmente no meu trabalho. Se você é novo por aqui, meu nome é Lívia, esse é o meu canal, e essa é uma extensão do meu perfil no Instagram, onde eu abro muitos diálogos com mulheres que trabalham principalmente em ambientes majoritariamente masculinos. Eu tenho uma carreira formada na engenharia, e pra mim sempre foi uma realidade trabalhar com muitos homens ao meu redor. Bom, e vamos pro tema do vídeo, que tem tudo a ver com isso, tá? A Sherry Sandberg, pra quem não sabe, é diretora de operações do Facebook há bastante tempo já, e ela escreveu um livro ali em torno de 2010, se eu não me engano, chamado Faça Acontecer. Esse livro é um apelo pra que a gente reflita o motivo pelo qual não temos tantas mulheres nos cargos de liderança. No Brasil, a gente tem cerca de 25% de mulheres que ocupam cargos de liderança em empresas. Esse número ainda é muito baixo, frente ao percentual de mulheres da população brasileira, que é de 52%. Vamos começar com um exercício? Imagina uma pessoa bem sucedida, com um cargo maravilhoso, bem relacionado com seus colegas, um salário acima da média, que construiu uma carreira de sucesso. Agora, seja sincero, você pensou num homem ou numa mulher? Pois é, existe um estereótipo muito forte na nossa sociedade que caracteriza que a pessoa com carreira bem sucedida é quase sempre um homem. E isso não precisa necessariamente ser verdade, né? As coisas têm mudado e depende de nós tomarmos as ações para que essa realidade seja diferente, que esse estereótipo seja quebrado e que homens e mulheres tenham igualmente as mesmas oportunidades e chances de sucesso em suas carreiras. Uma das primeiras coisas que me abriu muitos olhos no livro da Sheryl, que eu adoro comentar com as pessoas, é que uma pesquisa realizada há algum tempo nos Estados Unidos chegou à conclusão que quando um homem vê as atribuições necessárias a determinado cargo e ele verifica que ele atende pelo menos 60% daquelas atribuições, ele se inscreve para aquela vaga, para concorrer àquela vaga. Já as mulheres, se elas não cumprirem 100% dos pré-requisitos que estão ali, elas se julgam incapazes de até concorrer àquela vaga. Ou seja, os homens têm muito mais atitude e confiança em si mesmo do que as mulheres. Então, nós mulheres, a gente precisa entender que nós somos capazes de aprender e aprender rápido e aprender fazendo novas tarefas, novas atribuições, novas responsabilidades. Nós não precisamos ser perfeitas em tudo até podermos nos candidatar a determinadas posições. E mais, as mulheres precisam, assim como os homens que já o fazem com muita facilidade, reconhecerem em si mesmas o motivo do seu sucesso e não atribuir a fatores externos como ah, alguém me ajudou, ah, eu tive um mentor, ah, a equipe foi legal. A gente precisa perder o medo e ter coragem de assumir e não achar que isso é algo arrogante. assumir o nosso sucesso, assumir a nossa responsabilidade e reconhecer os nossos feitos. Porque isso sim vai nos levar para uma postura e uma atitude de reconhecimento externo. Se a gente não se reconhece, as pessoas externas não vão também te reconhecer. Bom, e como é que eu pratico isso no meu dia a dia? Além das atitudes comigo mesma, eu sempre tento me policiar para realmente me reconhecer como protagonista das coisas que eu fiz, eu também nunca perco uma oportunidade de valorizar uma colega de trabalho minha. Seja por alguma coisa que ela fez e que eu gosto de valorizar e mostrar para as pessoas ao meu redor que foi um excelente trabalho, que foi uma realização maravilhosa. Eu também gosto muito de dar voz às mulheres que estão numa mesa de reunião, por exemplo, onde a maioria das pessoas são homens. E toda vez que uma mulher ajuda a outra nisso, a gente se fortalece ainda mais. A gente cria laços e destrói também aquele estereótipo de concorrência feminina. Que é péssimo em qualquer situação. Só piora a nossa caminhada, o nosso progresso na busca de um ambiente mais igualitário no trabalho. Uma outra coisa que eu adorei quando eu li no livro da Cheryl e que me abriu muitos olhos também é que a maioria das mulheres, quando está chegando no período de planejamento familiar, de começar a pensar em engravidar e ter filhos, a primeira coisa que elas pensam é em desacelerar as suas carreiras. Ou seja, elas deixam de aceitar novos desafios, novos cargos, novas atribuições porque sabem que vão ter filhos e que de repente não vão conseguir atender tudo aquilo pela falta de equilíbrio entre vida pessoal e carreira. Quando na verdade elas deveriam sim apertar o pé no acelerador antes de ter filhos para que durante a gestação, licença maternidade e o período de volta ao trabalho ela tenha uma motivação, um gás, um desafio a cumprir no trabalho que supere aquela culpa e necessidade de ficar em casa logo depois de ter um filho. Eu não estou julgando ninguém, você pode ter uma escolha diferente dessa mas esse é um dos principais motivos pelos quais as mulheres se sentem desmotivadas a voltar a trabalhar depois de ter um filho. Muitas vezes elas não se sentem tão realizadas no trabalho quanto se sentem na maternidade isso é uma dificuldade, uma escolha muito dura para a mulher nesse período e muitas vezes elas começam a declinar de desafios sem antes ter inclusive um marido ou um parceiro com quem elas querem ter filhos então assim, tem uma frase muito boa da Sherry que diz Don't leave before you leave então não saia antes de você sair não deixe aquilo que você está fazendo antes de você realmente ter que deixar tente até o final, acelere, vá com tudo e ponha realmente muito esforço na sua reta pré-maternidade porque isso vai te ajudar no seu regresso eu guardei isso como uma lição espero que quando chegar a minha época eu consiga manejar dessa forma e eu vou dar um exemplo de uma conversa que eu tive com uma colega sobre isso certa vez ela foi comparada com um colega de mesmo cargo que tinha as mesmas atribuições e o mesmo nível de entregas que ela inclusive e na hora de comparar os dois para serem promovidos a uma posição de liderança que era única o homem foi escolhido para essa posição e o argumento que ela recebeu foi que ela tinha saído para duas licenças de maternidade e por isso ela não tinha tido o mesmo nível de exposição a desafios que o homem e isso, apesar de ela ter o mesmo nível de entregas que ele ele acabou sendo mais desafiado e acabou então sendo escolhido para esse cargo quando ela me contou isso, eu olhei bem nos olhos dela e disse olha, se você com dois filhos, duas licenças de maternidade tem o mesmo nível de entregas que ele para mim, você é uma profissional muito superior então eu fiz questão que ela entendesse essa lição e que dali para frente tivesse um olhar um pouco mais crítico para esse tipo de argumento então eu espero que as coisas realmente mudem aí ao longo dos anos a gente já tem visto algumas mudanças relativas à diversidade inclusão nas empresas e mulheres nos cargos de liderança tem uma série de movimentos sendo promovidos para que a gente tenha mais igualdade mas ainda temos um longo caminho para percorrer então se você também tiver oportunidade, leia esse livro porque ele fez realmente uma diferença muito grande na minha vida profissional como mulher e eu indico para todas as amigas que eu tenho e numa pesquisa no Instagram que eu fiz ontem mais de 95% das pessoas que responderam não leram esse livro ainda então a minha dica para você essa semana é compra esse livro e não deixa essa oportunidade passar quando eu fui escrever o roteiro para esse vídeo eu abri no Kindle as minhas notas relacionadas a esse livro e foi super fácil, eu adoro ler no Kindle e aí eu enviei para o meu e-mail e estavam lá todos os trechos destacados que me relembraram de muita coisa interessante que a Sherry fala nesse livro e para quem tiver interesse antes de ler o livro a Sherry também tem uma gravação no TED que está disponível no YouTube tem até algumas versões legendadas eu vou linkar uma delas aqui para vocês assistirem porque vale muito a pena e é basicamente um resumo do livro no livro ela destrincha muito mais conta histórias super interessantes de vivência dela então recomendo também que você assista pode ser uma motivação para você comprar o livro e aí eu quero finalizar com uma frase da Sherry vou pegar meu computador aqui para ler para vocês ela diz o seguinte é evidente que nem todas as mulheres vão querer ser diretoras, presidentes de empresa e etc mas todas devem almejar participar da história sair da posição de espectadora tente tocar na banda ao invés de vê-la passar faça acontecer isso aqui é uma grande lição um grande ensinamento dela da gente não ficar esperando mas nos colocar no lugar, na nossa posição no nosso direito de ser ouvidas para que a gente realmente incentive outras mulheres toda vez que uma mulher se faz ser ouvida toda vez que uma mulher é promovida toda vez que uma mulher consegue vencer alguma batalha todas as outras ao redor se inspiram e conseguem ver nela um exemplo então eu tenho certeza que se a gente começar a dar os nossos próprios passos e apoiar umas as outras nessa jornada as coisas realmente começam a mudar de figura bom, e se você gostou desse assunto encaminhe para uma amiga dá um like aqui deixe seu comentário me conta se você já leu se você não leu o que você realmente gosta de implementar no seu dia a dia em relação a esse assunto e deixe também nos comentários o que mais você gostaria de ver aqui como tema de próximos vídeos do canal até mais tchau, tchau